O Moisés está noivo e a condição para casar é a compra do apartamento. Ele teve um empurrãozinho. De repente baixa a taxa de juros e começa a pensar que as portas começam a se abrir. Novas possibilidades, casamento mais próximo. A Caixa agora financia até 80% do imóvel novo usado. E baixou em 0,75% a taxa de juros para a compra dos avaliados em até 1,5 milhão de reais. Sistema SFI, de acordo com a classificação do banco. A taxa mínima foi de 9,5% ao ano para 8,75% para quem já é cliente. E a taxa máxima, para quem não é, foi de 11% para 10,25%. Um financiamento em média imobiliário é 15 anos. Se você colocar 0,75% significa praticamente 12% de desconto. Num financiamento de 500 mil é 60 mil a menos de juros. É a terceira vez, só este ano, que a Caixa mexe na taxa de financiamentos imobiliários para tentar trazer o comprador de volta. Nas outras duas vezes foram contempladas categorias abaixo dessa, de renda menor. Agora é para quem quer comprar um apartamento desse padrão. Três quartos em bairro nobre da cidade. É mais uma injeção de ânimo para as construtoras, depois de um longo período de estagnação. O cliente que aguardou, esperou cair, este ano é o momento ideal para adquirir o imóvel. Até porque o imóvel também está num preço atrativo, porque com a crise toda, a mão de obra baixou, o material baixou. Com o sonho mais perto de ser realizado, já tem gente até fazendo mais planos. Dá para a gente imaginar mais armários, o espaço do berço, uma poltrona ali, ou então até mais camas, né? Porque pode ter mais filhos, que é uma coisa boa. Ah, já está pensando até nos bebês, então. Sim, sim, sim.